E aí seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como fazer uma skin emo grátis no Roblox Então pessoal, primeiramente vamos estar vindo no jogo que se chama Roblox Create a Challenge O mapa é esse daqui que tem um dinossauro, tá bom? Entrando nele, tudo que a gente vai ter que fazer é estar respondendo algumas perguntinhas No caso a gente tem que fazer o Challenge 1 e o Challenge 2 E aí você já vai estar ganhando o item que vai ser necessário para a gente estar usando nesse vídeo de hoje Tudo que se fazer é acertar 3 perguntas em cada uma que você já vai ganhar Eu coloquei no aleatório ali, colocando qualquer pergunta Mas se você quiser copiar minhas respostas e as suas perguntas forem iguais a minha, você pode estar fazendo isso Pronto pessoal, já fiz os Challenges e agora aqui vamos voltar para a parte do Avatar e começar a edição A primeira coisa que eu fiz pessoal, foi estar primeiramente mudando aqui a minha personagem para uma baconzinha básica Para tirar todos os acessórios, então faça a mesma coisa para ficar um pouco menos confuso na hora de editar Depois disso vamos no Marketplace e vamos começar a comprar os nossos acessórios e roupas Começando aqui na parte das roupas, a gente vai clicar aqui nos 3 tracinhos E vai estar colocando aqui na parte do username, a gente vai pesquisar pelo nome Roblox para ficar filtradinho melhor Depois no preço você vai colocar o 0 e 0, colocar aqui na opção do Low to High, que seria do mais barato com o mais caro E depois estar aplicando, e já vão aparecer todas as roupas grátis E a gente vai começar primeiramente com a calça que a gente vai estar usando Obviamente por ser emo tem que ser uma calça preta, então uma das calças pretas que tem é essa Que é a Dark Green Jeans, tá bom? E também tem essa outra versão, Black Jeans with White Shoes Então você escolhe ali qual que você gostou mais, que você achou mais bonito Eu vou pegar as duas, então você depois decide qual que você achar mais legal, tá? Lembrando que esse passo é tanto para a roupa masculina quanto para a feminina, dá na mesma E agora para a blusa tem que ser blusinhas, pessoal, que tem a manga preta, tá? A parte do meio não importa muito, tá? Tipo essa daqui também, olha, tem um negócio de motocicleta no meio Mas não tem problema porque isso não vai interferir O importante é as manguinhas, tá? Tem essa também que funciona muito bem, mas aí você decide ali qual que você achou mais legal Essa daqui já não funcionaria, tá pessoal? Mas essas todas que tem a manguinha preta você consegue usar Na parte dos personagens você vai também clicar nos três tracinhos E a gente vai começar filtrando o preço em 0 e 0 Abaixar mais um pouco e colocar do preço mais barato para o mais caro e tá aplicando Assim a gente consegue ver todos os personagens E aqui, pessoal, a gente tem que procurar essa personagem que é a Lynn Lembrando que mesmo sendo personagem feminino masculino você tem que ter ela Só clicar no botão verde para estar pegando ela também, pessoal E aqui vocês também podem já pegar aqui algum desses personagens com o cabelo que você mais gostou, tá? Qualquer um desses personagens você consegue pegar cabelo O que eu mais gosto é esse Kennedy para o masculino, tá? Eu acho ele bem bonitinho E para o feminino também tem várias opções bem legais Então você coloca ali o cabelo que você gostar, que isso não interfere muito Mas eu vou focar em cabelos mais para o preto E se por acaso você quiser ver mais opções você pode vir aqui na parte de cabeça Você tá colocando o preço ali primeiramente na parte do Roblox Você vai colocar a criação para Roblox, né? O nome do Creator E aqui o preço 0,0 E também colocar ali do preço mais baixo para o mais alto e tá aplicando E você vai ver várias opções também de cabelo caso você goste de algum deles Você também pode estar usando, tem até face masculina que fica bem legal E aí você escolhe o cabelo que você quer Eu vou estar usando esse Orange Beans, tá? Que tem essa toquinha atrás que fica bem legal Ou também esse de rabinho de cavalo, esse daqui também é bem bonitinho Então você escolhe ali E para face é a Silifone Tanto para a masculina quanto para a feminina eu vou estar usando Agora vamos para a parte da customização Depois de pegar todos os itens Ei, você gosta de filmes, séries, animes ou desenhos? Então você tem que conhecer a Yossine Você consegue assistir filmes que acabaram de sair do cinema no conforto da sua casa A Yossine é o melhor aplicativo de filmes e séries E o melhor de tudo é que tem vários canais 100% gratuitos para você assistir O que você está esperando? Deixe esses apps pagos de lado E vai para a Yossine O link vai estar no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo Você vai vir primeiramente aqui na opção das cabeças, tá? E eu vou estar mudando a skin para essa cor branca, tá bom? Ela vai ficar 100% branca E o cabelo, como eu disse para vocês, eu vou estar usando o cabelo preto, tá? Esse também fica muito bonitinho Mas, né, eu queria deixar ela 100% com o corpinho preto Então eu vou estar colocando, pessoal, esse cabelinho daqui por enquanto, tá? Se eu quiser outra, depois eu mudo, tá? Na parte das faces eu vou estar mudando, tá? Colocar que a gente pegou, que é a silly face, no caso essa daqui Ou, se você não quiser, você pode também estar deixando sem Mas eu vou estar usando com a silly face, que é bem fofinha, tá bom? Depois agora a gente vai vir para a parte das roupas Na parte das roupas, pessoal, a gente vai começar pelo menos primeiramente para a classic pants Que seriam as calças E tem essa calça aqui, olha, bem legal também, pessoal, que eu não tinha visto Que aqui vem com a nossa personagem Lynn que a gente pegou, sabe? A menininha que a gente pegou com a Cleans Fica muito legal, achei legal, mas também você pode usar uma das calças que a gente comprou Mas eu acho que eu vou usar essa aqui mesmo, que eu gostei bastante dela, pessoal Que ela fica com esse rasguinho aqui Agora vamos vir para a classic, quer dizer, para a classic shirts E aqui, pessoal, a gente vai colocar uma das blusas pretas que a gente pegou lá, tá bom? E aí eu acho que para a feminina eu vou estar usando a de manga curta, tá bom? Então eu vou estar usando essa aqui que tem a motocicleta no meio, tá? E agora a gente vai precisar customizar a nossa blusinha A gente vai vir aqui na parte do nosso Google, tá? E ficar pesquisando pelo nome do Roblox e estar clicando nesse primeiro link Lembrando que se você estiver pelo celular, você tem que clicar lá nos três tracinhos Colocar na opção do desktop, tá? Se por acaso você não estiver pelo computador E essa versão funcionar para tanto celular, tanto para computador, ok? Depois você precisa logar na sua conta do Roblox A minha já está logada aqui E aí a gente vai vir na parte de criações Que é essa opção bem aqui, que é a parte da criação das roupas que a gente vai criar, tá bom? Depois eu vou vir na opção segunda aqui dos creations E vamos estar clicando na parte do avatar itens Que é essa terceira opção Vim na opção das clássicas E tá colocando em classic t-shirt Se tiver em outra, você tem que deixar nessa E colocar em upload Aqui, pessoal, você vai estar fazendo o upload da blusa que você quiser Se por acaso você quiser usar a mesma blusa que eu tenho Eu vou deixá-la lá no Discord para vocês estarem fazendo download Mas se vocês quiserem saber como é que eu pesquisei É só você vir no seu navegador e pesquisar T-shirt emo Roblox Que já vai aparecer várias opções E você abaixa a qual você gostar mais, tá bom? Eu abaixei uma versão feminina e uma outra masculina, tá bom? E aí é só você clicar lá para estar colocando ela E colocar um nome ali que você quiser na sua blusa Eu já vou fazer o upload tanto da blusa feminina Quanto da masculina que eu escolhi, tá bom? Lembrando, você pode escolher o que você achar E aí, pessoal, agora a gente vai voltar para o nosso Roblox Se a sua blusa não estiver aqui, você vai ter que sair e entrar do jogo de novo, tá bom? E olha aqui, essa é a blusa que eu vou estar usando a feminina Vamos esperar ela estar aqui carregando E olhem só que bonitinha que ela já ficou, pessoal Sério, já está dando forma a nossa personagem Agora na parte dos acessórios, a gente vai vir na parte das cabeças E vamos estar equipando, pessoal, esse acessório aqui de cabeça Que seria o fone de ouvido Ficou bem bacana, não é mesmo? Agora na parte do heading bar Eu vou estar trocando, pessoal, esse cabelinho Porque não dá para ver muito bem o fone de ouvido E com esse cabelo aqui dá para ver melhor, tá? Eu gostei mais desse cabelo aqui Para a nossa personagenzinha E ainda aqui, pessoal, a gente vai vir nos acessórios de novo E vamos primeiramente estar equipando esse chapéuzinho daqui nela Que fica bem bonitinho E por fim, a gente vai vir na parte das faces e equipar o óculosinho Esse óculos, pessoal, é o mesmo óculos que a gente pegou da Lins Tá vendo? Lins Glasses E olhem só como a nossa menininha emo ficou Vocês gostaram? Ficou muito legal Agora vamos para a versão masculina, galera Para a versão masculina A primeira coisa que eu fiz foi trocar aqui o corpinho dele Porque a gente vai ter que deixar ele quadradão, tá bom? Lembrando, você pode não deixar ele quadrado se você quiser Pode deixar ele com outro corpinho Mas eu prefiro deixar o nosso meninão quadrado, tá? Lembrando que ele tem que estar com o corpo todo branco E para o cabelo você pode colocar o cabelo que você quiser Mas eu escolhi esse dali Tem esse do anime também que fica bem bacana E aí você pode pegar todos eles lá no catálogo que você quiser Eu coloquei o anime Style 1, tá? Esse cabelo daqui que vocês estão vendo, tá bom? Agora para a parte das roupas Para a calça dele eu até poderia colocar essa daqui, pessoal Só que eu não quero ficar igual a da menina Então eu vou estar colocando, pessoal, no final Essa calça daqui, que é o Black Jeans, tá bom? Eu achei que ficou legal Então eu vou deixar ela mesmo Agora para a parte da blusa A gente vai vir aqui, olha, e colocar a blusa que a gente fez o download Olha só que bonita que ela ficou, pessoal Combinou demais com o nosso personagem E agora para a parte da Classic T-Shirts Você pode usar até ela como uma blusa, pessoal Só que eu acho que ela ainda fica muito mais bonita sem ser blusa, tá? Eu acho que ela ia ficar mais bonita ainda sendo um casaquinho, tá? Você pode deixar ela tipo uma regatinha assim do jeito que tá Mas eu acho que ela como se fosse um casaquinho ia ficar mais legal Por conta desse zíper, tá? Então eu vou estar usando aqui essa blusinha daqui Que é de um personagem aqui que chama Johnny, tá? O Johnny, deixa eu mostrar ele para vocês Olha, aqui na parte dos chapters Serem os personagens que eu comprei E mostrar quem é o Johnny Para vocês saberem quem tem que pegar lá no Marketplace Que ele também é gratuito, esse personagem daqui É só você pegar ele e colocar essa blusinha Agora, voltando aqui, pessoal Vamos mudar aqui a parte do rostinho, tá? Você pode usar qualquer um desses rostinhos Eu tenho vários rostinhos desses Olha só que bacana Mas eu não vou usar eles Por quê? Porque eu sei que tem gente que não tem esses rostinhos Então eu vou colocar esse silly face mesmo, tá bom? E agora vamos para os acessórios, tá? Vamos ter que colocar todos os acessórios iguais O da menina Você pode pegar outros Mas eu acho que esses daqui Que o mesmo que eu coloquei Que é o fone Ali a toquinha E por fim também tá colocando Mais um acessório que seria o óculos, né? Que eu acho que ficou muito bacana Eu gostei bastante, pessoal Então, galera, esse foi o resultado final Espero muito que vocês tenham gostado Eu gostei muito, muito mesmo desse skin Coloque aí nos comentários o que vocês acharam E mais ideias de skin para trazer no próximo vídeo Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau! Tchau!